Ele escreveu em algumas semanas as três últimas sinfonias que nós conhecemos de Mozart, inclusive essa júntica que foi justamente a última que ele escreveu. Ele deu a escrever várias outras obras depois dessas sinfonias, inclusive o famoso Rekmi e várias outras obras. Mas enfim, essa sinfonia, sendo a última, ele realmente caprichou. E ele deixou um recado praticamente para os compositores do futuro, já preparando para o romanticismo e trazendo certas técnicas que ele já utilizava nas óperas, principalmente no último movimento. Nas óperas de Mozart, muitas vezes uma das grandes características é que ele utiliza vários temas e os vários personagens da ópera têm suas músicas, têm suas preocupações, suas características e muitas vezes no final ele junta todos esses temas de uma vez só de uma maneira muitíssimo inteligente. E ele faz então essa técnica nessa sinfonia. Vocês vão perceber que no fim do último movimento a música quase para, como se ele estivesse dizendo ó, agora vai acontecer uma coisa muito especial. E aí todos os temas são entrelaçados um em cima do outro. E vocês vão conhecer os temas bem porque ele prepara bem o público. E vocês vão ouvir um de cada vez, um de cada vez, depois ele começa a misturar até que enfim aparecem todos eles juntos. A sinfonia se chama Júpiter e eu até descobri por quê, mas ninguém aqui na orquestra quis pesquisar. Enfim, eu pesquisei. E Júpiter é claro, assim como muitos apelidos que existem nessas obras dos compositores, não foi dado pelo Mozart, foi dado, gastado, provavelmente, ninguém tem muita certeza, mas por um empresário chamado Salomão, que era um violinista, aliás, bastante renomado, um violinista, mas ele passou a empresariar com cedo. Inclusive, ele foi empresário do Haydn, foi ele que encomendou as sinfonias Londres de Haydn, levou o Haydn para Londres e o Beethoven conhecia esse empresário também. E ele teria feito uma publicação do armântico para Piano Quatro Mãos dessa sinfonia e resolveu chamá-la de Júpiter. Não tinha nada a ver com o planeta, mas sim com o deus romano, que era o maior, o Zeus, né, de Roma, e eu imagino que ele quis dar um título grandioso e imponente para essa sinfonia que é maravilhosa. Então, tudo bem. Obrigado.